A semana passada, o próprio Ayrton Senna apresentou em 12 páginas da revista Caras o seu novo amor. Loura, alta, olhos claros, bonita e charmosa, elegante e bem cuidada. Quase uma princesa. Esta é Adriane Galisteu, 21 anos. Ela e Senna namoravam há um ano. Os planos para 94 eram de passar o máximo do tempo possível juntos. Quando não estivessem no Brasil, eles iriam morar em Portugal. Era a última curva para se chegar à reta final do relacionamento entre eles. Era a experiência que Senna exigia para ver se tudo ia dar certo. Foi ele mesmo quem explicou. Não é só o coração que manda ou determina o bem-estar de um casal. Até no amor, é preciso ser racional. Domingo passado, a pista assassina de Imola não matou apenas o ídolo do nosso país. Destruiu também uma história de amor. Em Portugal, Adriane Galisteu chora e não conversa com ninguém. Obrigada. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL